No caso específico do Rafael Cabral que você colocou, foi um pedido dele sair do clube naquele momento. Na sexta-feira pós-aliança, nós jogamos na quinta-feira à noite e na sexta-feira ele me ligou e pediu para ser negociado. Eu pedi para ele ter um pouco de paciência, para a gente conversar no sábado. E no sábado pela manhã ele esteve aqui com o Seabra, antes do treino, conversou com o Seabra e definiu-se entre eles que ele iria para o jogo e que ele iria jogar. Naquela tarde eles foram para casa e voltariam à noite para a concentração. E talvez, provavelmente, e aí é uma opinião, em casa ele foi convencido pela família a mais uma vez me ligar e pedir para sair. Então assim se deu. Nessa segunda ligação eu disse, então você não tem cabeça para estar no jogo de amanhã. Então você está fora do jogo e a gente vai começar a tratar nesses próximos e curtos dias que temos até o final da janela a tua saída. Iniciamos uma negociação com o clube e acabamos terminando a negociação com outro clube que foi o Grêmio.